Olá meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artes em Madeira. Peço que você já entre no vídeo aí como sempre deixando seu like para dar aquela força para o canal. Você que ainda não me conhece, chegou agora, meu nome é Orlando Castro, eu moro aqui no estado do Amazonas, numa cidade chamada Altazes. Muito obrigado aí pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de vocês aí nos comentários, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos aqui no canal. Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou fazer uma arte, uma miniatura, quero fazer uma miniatura de uma arara aqui nesse palito de fósforo. E peço que se você gostar do vídeo, você compartilhe, tá? Deixe seu comentário, não esqueça do seu like. Então é isso aí, miniatura de uma arara vermelha num palito de fósforo. Então vamos ao trabalho e é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto